e fala galera cuida aí ó o que quer arrumar seguidor é só mexer com esse bichinho aí ó trabalhando para fazer a coméia aí ó o maribon shui o trabalho dele é um oi 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 galera Chama o diabinho Fazendo sua colmeia Trabalhando pra fechar ali, né, ó Já fizeram a casa, ó Será que tem mel aí, pessoal? Olha o trabalho em equipe Trabalhando para Estão trabalhando pra fechar Parte dessas capas aí, ó Que chame Trabalhando pra fechar ali Trabalhando a diabela, hein Pouquinho em pouquinho Trazendo nas Nas pernas Nas asas Não dá nada reconstruir na sua casa É lindo demais Cê tá doido Quem gosta dos nossos vídeos Já curte, comenta, compartilha Segue nós E bote pegada no joinha, viu Compartilha aí pra galera ver Essa comédia de abel aí na casa Aqui, eu vou dar o zoom pra trás Vocês veem a distância que eu tô aqui, ó Olha aí, pessoal, o zoom Olha aí, pessoal, o zoom, ó Chama Já se tem zoom Tá bom o zoom da cama também Mula labia trabalhando Pouquinho Mula labia trabalhando Parece fui miga, mas não é, né Já venha trabalhando aí Construindo a sua Sua casa Sua colméia É isso aí, pessoal O vídeo é isso aí Um abraço a todos aí E até o próximo Curi-chama